Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Os bombeiros voluntários de TAPES receberam nesta semana o valor de R$ 1.500,00 oriundos do evento realizado pelo Consulado do Grêmio de TAPES no fim de dezembro. Com a verba, os bombeiros voluntários esperam terminar a reforma do caminhão doado pela Prefeitura e que auxiliará no combate a incêndio. Legenda por Sônia Ruberti